Qual a diferença entre o balde e o tanque? Um leva sabão e o outro amaciante. Viu? Dá pra fazer tudo. Nossa, grande assim, de papel. Isso é de marca, né? Tem até presentinho pra senhora. Queria entender como uma desempregada tem dinheiro pra fazer essa festa toda. Gente, mas ela nem olhou o presente. Meu namorado me emprestou pra entrevista de emprego. Entendeu? Pra ter roupa. Sabia que tinha coisa que não prestava nisso tudo. Mãe, tu nem conhecia, ele tá falando que não presta. Por isso mesmo. Se prestasse, tava aqui dentro de casa. Eu sou a única família que você tem aqui de Cristina. Cadê esse homem que eu conheço? Chata ela. Ele existe, ele é o culpado. Agora, olha esse vestidinho que eu comprei. Nada vem fácil nessa vida sem algo em troca, minha filha. E quanto mais tempo esse homem demorar pra pedir, mais alto vai ser o preço que ele vai cobrar, hein? Mãe, tá muito escritora. Tá escritora ela. Vai dando a Maria Braga pra falar essas frases de feito. Vai fazer um sucesso danado. Tá? Como é que saco? Ô Jennifer, o rapaz que veio consertar o chuveiro tá aí na porta. Abre aí pra mim, filha. Oi. O pastor disse que o chuveiro de vocês quebrou. Falei que podia dar uma olhada. Claro. Pode entrar. Dá licença. Luta muay thai, toca violão, conserta chuveiro. É que quando a gente tá fazendo missão a gente aprende tudo. E o namorado? Fez as pazes? Foi mal. Não me sinto muito confortável falando dele com você. Ah, não. Desculpa, eu... Deixa pra cá. Jenny, você consegue fechar esse registro aqui, por favor? A pessoa tá na manhã. Ainda tá de pé aquela proposta. Você faz aquilo só pra mim. Eu faço o que você gosta. Não me enrola, não demora. Que hoje eu tô afim. Toda aquele jeitinho. Me dá logo essa resposta. Você tem namorado. Eu tenho namorado. É.